Pesquisador, poeta, advogado, enfim, uma figura de grande importância no cenário do nosso Rio Grande do Sul que tem uma música que acabou se tornando o hino extraoficial do Rio Grande do Sul que é o conhecido canto Alegre Tense. Nós queríamos fazer um pedacinho só para marcar essa homenagem e nós fizemos também muito carinho, muito reconhecimento a essa figura exponencial no ativismo do Rio Grande do Sul que foi o Nick Fagans. Alegre Tense 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 Alegre Tense